Fala galera do canal Cotidark, estamos aqui para mais um vídeo e eu quero que vocês saibam que eu gosto demais do like e dos comentários de vocês. Comentem aqui mais coisas se possível. E claro, estamos com o figurino novo forçadamente porque acontece que nossa armadura anterior tem esse bugzinho aqui. Mas tudo bem, pegamos essa aqui. Mas não estamos aqui para falar do sistema de armaduras, ainda. Hoje falaremos do sistema de Cosmo. Devem estar se perguntando que merda é essa. Como podem ver vocês precisam destes livros e eles vão criar isso aqui. Aqui é possível bloquear, desbloquear, fazer o que quiser. E claro, o sistema vai ser inicializado com essas três aqui. Não me lembro do nível, mas vai ser necessário uma quest para destravar. Então por exemplo, veja, uma alma temporal, nível 2. Agora eu mostraria a vocês como é que se upa isso aqui. Primeiro precisamos da nossa cobaia. É, vai ser você. Sim, eu volto para poder arrumar isso aqui. Aí depois, upamos ela. Ah, ainda está fraca. Não, não quero. Podemos pegar essas almas aqui, tipo alma vigorosa. Cada alma dá um poder diferente. Exemplo. Alma vigorosa, ela aumenta o HP e o crítico. Alma errante, HP e resistência. E isso aqui apenas aumenta o HP e defesa, isso aqui. Cada uma tem um tipo de slot. Temos as almas lunares, solares e as almas ômega. Depois que você melhora essa alma, é capaz de você conseguir fazer isso aqui. Alma bloqueada. Eu vou desbloquear você. E você. Por que? Não sei. E eu vou bloquear você. Retornamos. E agora podemos jogar essas almas aqui. Elas dão XP. Aposto que vocês devem estar se perguntando. Como é que eu recarrega isso aqui? Automático. Encheu. Clique único. Funde. Automático. E enche. Automático. E enche. Automático. E é isso. Enchou. Não tem segredo. Esse sistema é um dos mais simples do jogo. Agora só vamos fazer isso um pouquinho para ver se a lupa é de nível. Almas laranja dão muito mais poder do que uma alma simples de qualquer outra cor. Porém use a alma que você precisar ou a alma que for necessária. Automático. Clique único. É. Não tem o que fazer aqui. Aí jogamos ela aqui. Ela aumentou meu poder. Como podem ver. Ver o poder. Viram? Aumentou. E esse é o nosso sisteminha de cosmo. E claro. Que todo sistema de cosmo não é difícil. Na verdade ele é bem fácil. Bem pessoal. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Curtam. Compartilhem. E aí E aí E aí